Paranaense sub-20, Londrina em esporte de Campo Morão e vamos aos gols. Jogada pela direita. E Lúcio pega de primeira, chute cruzado. Londrina 1, esporte de Campo Morão 0. Anderson faz o lançamento e coloca Kaique na cara do gol, que teve a tranquilidade. Para aumentar o placar, Londrina 2, esporte de Campo Morão 0. Gol de Kaique. Começa o segundo tempo e Raí de perna esquerda faz um belo gol para o esporte e diminui 2 a 1. Gol de Raí. Cruzamento da direita. Emerson pega a sobra, mata no peito e faz um belo gol. 3 a 1 para o Londrina. Emerson. Perna direita. Tabela de Bastos com Lúcio. Tabela de Bastos com Lúcio, que recebe e toca no canto esquerdo. Londrina 4, esporte de Campo Morão 1. Mais um gol de Lúcio. Tubarãozinho aumenta. Guilherme recebe e toca na saída de Alisson. Guilherme. Londrina 5 a 1 no esporte. Aí o árbitro marca a pênalti contra o Londrina. Rodrigo vai para a bola e faz. 5 a 2. O fim da goleada. Emerson chutando cruzado no canto. Belo chute. Final. No CT da SM Esportes. Londrina. Meia dúzia. Esporte de Campo Morão. 2. Paranaense Sub-20.